Hoje, esse vídeo é super especial. Eu vim contar aqui o depoimento de um seguidor aqui do meu canal que ganhou 500 mil reais utilizando a lei da atração. E para você que talvez possa estar duvidando, fica comigo até o final para você conhecer a história do Goiânio Jackson. E aí vocês vão perceber que a história é puramente real e verdadeira. E fica logo aqui a dica. Se o Jackson consegue, qualquer de nós pode conseguir. A lei da atração é uma lei natural feita para todos que estabelece que estamos ligados ao universo através da força do pensamento. Vamos lá ao depoimento do Jackson. Eu sou o professor Carlos Dantas e aqui no canal eu treino as pessoas com lei da atração e desenvolvimento pessoal através do método PAC, um método inovador que vem ficando famoso dia após dia pela facilidade de aplicação e pela rapidez na entrega de resultados. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho porque todos os dias são bem-vindos aqui no canal e todas as quartas-feiras, sempre às 19h30, tem uma aula ao vivo que fica gratuita por sete dias com temas referentes à lei da atração. Bom, gente, eu vinha navegando pelo meu canal, eu tenho o hábito de ver como as pessoas vêm caminhando, o que elas falam a respeito do nosso trabalho e aí eu vi um comentário do Jackson. Gratidão, professor, eu ganhei 500 mil reais em menos de dois meses. Eu falei, olha, interessante. E aí eu entrei em contato com esse aluno, eu fui procurá-lo para conhecer um pouco mais da história dele para que a história dele pudesse ilustrar melhor o que é a lei da atração, pudesse servir como apoio, como suporte, como um combustível para você entender que a lei da atração não é só para o Jackson, não é só para o professor Carlos Dantas, não, é para todos. É só aplicar de forma correta. Tá bom? Então vamos lá, gente, ao depoimento do Goiano Jackson. Vamos lá. Foi assim, eu pratico lei da atração meio que inconscientemente a vida inteira. Eu sempre pensei as coisas em que queria. No melhor emprego, na melhor mulher, na melhor casa, tendo o melhor carro. Não o que minhas circunstâncias atuais diziam, mas sempre almejei mais. Nada de humildade nos pensamentos. Sempre pensei o que realmente queria. Afinal, pensar grande e pensar pequeno dá o mesmo trabalho. Então eu mentalizava exatamente o que eu queria ter. Eu tenho muita memória fotográfica, então eu visualizo as coisas com grandes detalhes. E de um tempo para cá, eu me interessei muito por lei da atração, onde somente atraindo dinheiro, eu poderia sair da situação que estava passando. E foi isso. Conheci o canal do professor Carlos Dantas pela internet. Vi muitas técnicas dele. A técnica do espelho, a técnica do eu sou, a técnica de ficar falando frases afirmativas, mudei muito minhas crenças e a minha forma de pensar. Eu literalmente criei uma crença na minha mente onde eu já tenho esse dinheiro. Então eu visualizei as coisas que o dinheiro pode comprar. Assim eu queria ter, igual eu já lia muito na internet, que o universo não entende que a gente quer riqueza, mas ele não vai necessariamente trazer o dinheiro. Vai trazer as coisas que o dinheiro pode comprar. Afinal, o dinheiro é algo que o ser humano dá valor. E é só um papel. Onde o ser humano dá valor ao papel, onde deveria dar valor ao que esse papel pode comprar. E no caso eu visualizava meu carro novo, o Creta N-Line versão limitar 2.0, ano 2023. Visualizava eu administrando meus negócios. Já sou empresário, tenho um restaurante, então esse dinheiro chegou em uma boa hora na minha vida, sabe? Eu mentalizei muito esse dinheiro. Tem os sorteios que acontecem no Instagram. Eu tinha um sorteio no Instagram de uma rifa de uma BMW ou 500 mil reais no Pix. Eu pensei, qualquer um pode ganhar. Então eu também posso. Então mentalizei esse dinheiro e eu já tendo esse dinheiro. Eu já me senti tendo, já vivi como se eu tivesse. Minha cabeça já contava com todo esse dinheiro. Sabe o que é você fazer planos, mesmo sabendo que na sua situação atual você não teria o dinheiro para cumpri-los? Mas no dia que você vai precisar, ele vai estar lá? Basicamente, então, eu pensei dessa forma. Acreditei, tive fé. Quando o sorteio aconteceu, de fato eu ganhei. Gratidão pela vida de vocês. Aprendi não só com vocês, mas com todo o conteúdo maravilhoso que encontrei no YouTube. O filme O Segredo também abriu muito a minha mente pelos diversos exemplos que o filme contém. Agora posso ser feliz e grato por toda a riqueza que tenho. Minha vida hoje é próspera e abundante. Bom, gente, vocês viram que o depoimento é bastante forte. Não é todo dia que alguém ganha 500 mil reais, infelizmente, porque não é todo mundo que acredita da mesma forma que o Jackson. E além de acreditar, colocou em prática as minhas orientações. Então eu vou reler trechos aqui e vou falar, vou mostrar para vocês como o Jackson conseguiu. Vamos lá, gente? Olha só que maravilha. Primeiro, ele usou o poder do pensamento. Eu sempre pensei em coisas que eu queria, no melhor emprego, na melhor mulher, na melhor casa, tendo o melhor carro, e não o que minhas circunstâncias atuais diziam. ou seja, o que ele fez aqui? Ele simplesmente tinha facilidade de visualização, então ele visualizava o que ele desejava e não se preocupava com o como. Ele entendeu que o como é do universo. É o universo que vai gerar o como. E aí o foco absoluto dele está mais do que claro aqui. Segundo, gente, ele usou a técnica do espelho, que é o maior painel de afirmações. Para pessoas que não têm tanta facilidade como o Jackson, para visualizar, afirmar, faz o mesmo efeito na técnica do espelho. Se você quiser tomar conhecimento dessa técnica maravilhosa, que é a técnica do espelho, o link vai estar aí nos comentários, tá bom? Terceiro, ele usou a oração do eu sou. Gente, a oração do eu sou é uma oração altamente empoderante. O que é ser empoderante? É dizer eu sou o que sou, eu sou o que eu quero ser. É uma oração que eu, Carlos Dantas, utilizo muito, 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 muito. Parece até que eu estou reafirmando só porque ele obteve resultados, mas eu também obtei e por um acaso é a minha oração predileta. Eu sou a solução, eu sou aquele carro, eu sou aquela casa, eu sou o que eu quero. Então, assim, a oração do eu sou, a minha visão, ela é a mais forte, porque ela te empodera para qualquer coisa. E foi isso que o Jackson fez, tá certo? Quarto, ele fazia afirmações diariamente. E aí essas afirmações ele conseguia visualizar. Se você tem dificuldade, usa o maior painel de afirmações do mundo, que é a técnica do espelho, tá bom? Vamos lá. E sexto, eu literalmente criei na minha mente o que eu já tenho, que eu já tenho esse dinheiro, visualizei as coisas que eu queria ter. Ou seja, ele não se preocupou com a quantia, e sim no que essa quantia podia lhe proporcionar, que era o carro, salvar os negócios, recuperar o restaurante, reinvestir. Ele simplesmente se preocupou com o uso da pecúnia, do papel, e não só o papel como ele mesmo citou no depoimento. E aí chegou, através de um sorteio, é o famoso dinheiro inesperado. Focou no dinheiro, pode vir de várias formas, inclusive de forma inesperada. Show. E em sétimo, ele tinha um foco bem definido. Olha aqui, ele visualizava o carro dele, Creta N-Line, versão limitada 2.0 2023. Isso é um foco extremamente bem definido. Como ele não se preocupa mais com como, isso virou um foco absoluto. E aí ele conquistou o carro, não o carro, mas o dinheiro para comprar o carro. Show de bola. Foco bem definido, tá bom? Oitavo, ele abriu os fluxos da prosperidade. O que é isso? Ele se abriu para o dinheiro, ele não esperava da onde viesse, ele não estava nem aí, ele já estava visualizando a casa, o carro, o foco bem definido, ele utilizando o dinheiro, ele não estava preocupado se ia ser do restaurante, se ia ser de negócio, se ia... Não. Ele simplesmente via a utilização do dinheiro, percebeu a oportunidade de participar de um sorteio, participou e venceu. Enfim, ele como focou no uso do dinheiro, o dinheiro chegou. Lembre-se, o como não nos diz respeito, e sim ao universo, tá bom? E agora, nono, para finalizar, viveu a lei da atração com foco absoluto. No momento que ele diz, então mentalizei esse dinheiro, eu tendo esse dinheiro, eu já me senti tendo. Vivi como se eu tivesse, minha cabeça já contava com o dinheiro, sabia o que fazer, os planos, como gastar o dinheiro, sabia que no dia o dinheiro ia estar lá. Ou seja, foco absoluto é isso. Foco muito bem definido, como o Jackson estava aqui, bem claro mesmo, e despreocupado com o como. O que aconteceu? O dinheiro apareceu de um sorteio. Então, da onde vem o dinheiro? Volto a dizer, não te diz respeito, pertence ainda ao como. E o como é do universo. Façamos apenas a nossa parte, que é desenvolver um foco muito bem definido e não duvidar, porque o como pertence ao universo. Então, gente, agora que você já sabe que você pode atrair tudo para a sua vida somente usando a lei da atração, assim como o Jackson fez, eu fico aguardando o seu depoimento para a gente fazer um vídeo bem bacana aqui no canal. Até o próximo vídeo. Um beijo no coração, foco fé e muitos resultados, pessoal.